O que ninguém está falando sobre o caso Vini Júnior? Antes de qualquer coisa, é importante a gente entender o contexto histórico da Espanha. A Espanha passou por uma ditadura fascista de Franco, que defendia que a Espanha tinha uma espécie de povo homogêneo, de raça pura. A gente conhece bem de onde é que vem esse tipo de história nefasta. E isso, claro, causou uma discriminação pesada sobre grupos étnicos, raciais, culturais, principalmente aqueles afrodescendentes, né? E, para além disso, é claro, é importante a gente ressaltar que a ditadura de Franco acabou muito tarde em relação a outras ditaduras. Acabou em 79, por isso traços dela permanecem na sociedade espanhola. Nós vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer também e, além disso, lembrar que nós teremos congresso do MBL de São Paulo comemorando a Revolução Constitucionalista de 32 com uma exibição gratuita do nosso documentário em que nós percorremos o Estado inteiro contando a história gloriosa da Revolução de 32 e gratuitamente você vai poder assistir lá, além, claro, de outros eventos que vão acontecer em comemoração a 32, inclusive um desfile da Polícia Militar e no evento do MBL, separado dos desfiles oficiais, nós vamos ter painéis, nós vamos ter debates, como estamos tendo no Brasil inteiro, a gente conta muito com a sua presença, o link vai estar na descrição. E, além disso, teremos também um mini documentário e para você que quer ter acesso a todos os mini documentários e documentários e notas exclusivas de bastidores de Brasília, entre no Clube MBL. Mas, enfim, nós vamos lançar um mini doc sobre Flávio Dino. Flávio Dino, que é uma das figuras mais poderosas do governo Lula e que tem assumido um protagonismo, um poder gigantesco, inclusive com aquela famosa frase de que se a questão das redes sociais não for resolvida pelo parlamento, vai ser resolvida pelo Poder Executivo ou pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, vamos falar sobre o caso. A Espanha tem recebido muitos imigrantes e esse resquício da ditadura de Franco faz com que setores da sociedade espanhola sejam racistas, discriminem essas pessoas que têm ido para a Espanha para morar, para trabalhar, enfim, e não tem a aceitação dessas pessoas que têm ainda esse pensamento absolutamente retrógrado, absolutamente reprovável de discriminar pessoas de outras culturas. O Vini Júnior não é a única vítima de racismo na liga espanhola, mas, de longe, é uma das principais vítimas porque joga em um dos principais times de maior visibilidade, né, e por aí vai. A gente pode ver nesses vídeos, né, alguns torcedores chamando o Vini Júnior de mono, que é macaco em espanhol, né, numa expressão absolutamente racista. E o Vini Júnior é um dos principais alvos do racismo justamente por ter uma das maiores projeções por jogar em um dos maiores times, em um dos times mais respeitados, um dos times que mais têm vitórias e é um sujeito também que, claro, com absoluta razão se irrita muito com esses casos de racismo, se chateia muito com esses casos de racismo, enfim, que são absolutamente infelizes e que pegam no âmago da pessoa. De fato, você ofender uma pessoa com uma coisa tão baixa, tão vil, tão injusta como o racismo pega na pessoa. E o Vini Júnior expressa isso, né. Tem outros que também sofreram racismo, sofrem racismo, como o Neymar ou o Daniel Alves. O Daniel Alves já chegou até a debochar dos racistas comendo uma banana que jogaram, né, em cima dele. Então o Vini Júnior é uma pessoa que eles atacam justamente porque eles são cruéis e porque sabem que ele sente mais do que os outros, como o Neymar e o Daniel Alves e querem, de fato, promover uma destruição emocional dele a ponto dele cogitar e falar abertamente em cair fora, em sair do país e ir jogar para outros lugares. Na partida deste final de semana, entre o Real Madrid e Valência, isso voltou a acontecer. E a Liga Espanhola tem sido cobrada a tomar medidas mais enérgicas contra o racismo. Eu vou ler aqui pra vocês um depoimento do próprio Vini Júnior. Ele diz o seguinte. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que eu amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, eu não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Ou seja, ele com um posicionamento muito incisivo e correto em relação ao que acontece com ele semana após semana. E levantando a possibilidade, inclusive, de continuar o combate ao racismo na Espanha, mas jogando em outro país. Caindo fora de lá, porque, enfim, ninguém merece passar por esse tipo de assédio todas as semanas. E aí o presidente do campeonato espanhol disse o seguinte, aqueles que não deveriam explicar para você o que é e o que pode fazer a La Liga em casos de racismo, tentamos explicar para você, mas você não apareceu em nenhuma das duas datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e insultar a La Liga, é preciso que você se informe bem, Vini Júnior. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos. Gente, pelo amor de Deus, vamos supor que todas as premissas utilizadas pelo presidente estejam corretas. Vamos supor que o Vini não buscou diálogo, vamos supor que o Vini ignore as competências, ou seja, o que está no poder da Liga. Ainda assim você não dá uma porrada dessa num sujeito que está sofrendo racismo. Você demonstra solidariedade. E vamos supor que o Vini esteja sendo completamente injusto em relação à Liga. Vamos dar isso de barato, o que é absolutamente questionável. Mas vamos dar isso de barato. Ainda assim você não fala assim com uma pessoa que está sofrendo tão profundamente com racismo. Não se fala assim. Primeiro você presta sua solidariedade. Depois você, se é o caso de estar havendo falta de diálogo, convida. E convida de maneira acolhedora, né? E demonstra aquilo que está sendo feito, né? Não dessa maneira tosca, torpe, quase que como um ataque contra o jogador, como se ele fosse o algoce, como se ele fosse o autor do crime. E o Vini Júnior nesse jogo ainda foi expulso e deu essa resposta aqui pro presidente da La Liga. Mais uma vez, em vez de criticar os racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Porque eu acabei de falar. Que negócio bizarro. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. Omitir isso só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove. Então, assim, ele está sendo muito claro. Ele está sofrendo racismo. Ele é a vítima. Vem o presidente e dá um ataque contra o sujeito que é a vítima, como se ele fosse o autor do crime. É um negócio assustador. Como se o Vini Júnior estivesse fazendo uma crítica injusta ao campeonato. Como se ele estivesse fazendo uma crítica injusta em relação aos ataques racistas que ele tem sofrido. E aí, eu, que tenho defendido a liberdade de expressão de humoristas, como o caso do Léo Lins, que foi punido de maneira, assim, draconiana, assim, por uma juíza em caráter provisório. O pessoal tem me atacado falando que isso é hipocrisia. Inclusive com esse meme aí colocando. Defender a piada racista do Léo Lins, criticar o racismo sofrido pelo Vini Júnior. Gente, primeiro, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. O racismo e o racista, ele tem a intenção de machucar a pessoa. Ele tem a intenção, ele tem o dolo. Ele tem a intenção de diminuir aquela pessoa pela raça. O humorista, primeiro. A gente tá falando, primeiro, de uma coisa, um ataque contra uma pessoa. Outra coisa é um sujeito que faz uma piada em que ele não fala de nenhuma pessoa. E que ele não tem a intenção de ofender ninguém. Ele não tem a intenção de machucar ninguém. Ele tem a intenção de fazer rir. Tá aí a diferença do que a gente chama de tipo penal. O elemento fundamental do tipo é o dolo. É a intenção de causar aquele mal. É a intenção de chegar àquele fim. O nosso código penal é finalístico. E isso, a partir do momento que a gente teve a instituição da lei anti-piada, você acabou com a liberdade de se fazer piada. Não uma piada racista contra uma pessoa. Que isso você já não podia fazer antes dessa lei. Você não podia fazer uma piada racista contra uma pessoa. Isso não se trata dessa discussão. Se trata da liberdade de humorista no palco, no seu show, no seu trabalho, poder fazer piadas com o objetivo de fazer rir. Não com o objetivo de discriminar nenhuma pessoa. Como era, como havia essa liberdade antes da lei anti-piada. E não havia nenhuma onda racista, não havia nenhuma onda discriminatória causada por esses shows. justamente porque os shows não tinham a intenção e não tem a intenção de promover racismo ou de organizar racistas. Pelo contrário, tinha apenas a intenção de fazer rir. Inclusive, muitas das minorias que as esquerdas dizem defender, na verdade falam em nome delas, mas muitas delas não votam. Vamos pegar, por exemplo, o PSOL do Rio de Janeiro. Quem vota é o que? É a elite. É o Leblon, etc. A favela não vota. A favela não vota no PSOL. E aí, eles vêm dizer que defendem a minoria, não sei o que, não sei o que lá. Muitas dessas tais minorias frequentam esses shows e sentem-se incluídas por estarem naquelas piadas. Sentem-se bem de não estarem sendo discriminadas ou tratadas de maneira diferente dentro de um espetáculo de humor. Porque tem determinada defiência, porque tem determinada procedência nacional. Muitas vezes vai pro show justamente praquilo. Pra rir, inclusive, de si próprio. Então, é isso, né? Primeiro, a gente precisa traçar essa diferença fundamental do que é o racismo, do que é um ataque contra uma pessoa, do que é a humilhação de uma pessoa, do que é a intenção de prejudicar e de humilhar uma pessoa, da intenção de fazer rir e não ser contra pessoa alguma, e não citar pessoa alguma. E é justamente isso que institui o meu projeto de lei, que revoga esse dispositivo da lei anti-piada. E pra ficar muito claro o que eu defendo nesse caso, é a punição de quem cometeu atos de racismo. O clube precisa punir torcedores que cometeram atos de racismo. Não todos os torcedores, primeiro, porque a gente tem um avanço da nossa civilização chamado individualização da pena. Ou seja, só responde pelo crime quem cometeu o crime. É absolutamente injusto você punir toda a torcida, inclusive aqueles que não cometeram atos de racismo, porque a gente volta por uma era cruel e obscura, em que, por exemplo, um sujeito ia lá, matava o filho de um cara, aquele cara tinha o direito de matar o filho do assassino, como se o filho do assassino tivesse alguma culpa do crime do assassino. Ou seja, individualização da pena vem justamente nesse sentido de ser civilizado. E por isso, o clube precisa punir essas pessoas. Se o clube for negligente e não punir essas pessoas, a liga precisa punir o clube pela omissão e não individualizar a pena e punir esses racistas, que é disso que se trata. Se a gente banaliza e trata, inclusive, quem não é racista como racista, a gente diminui a causa, a gente banaliza, a gente enfraquece a causa da luta contra o racismo. E, mais uma vez, pra finalizar nessa questão do negócio do Léo Lins, não sei o que, não sei o que lá, gente. Uma coisa que a gente tá falando é de uma bala de canhão contra um sujeito todas as semanas que tá apanhando e sendo humilhado em razão da cor da sua pele. Outra coisa é uma bala de festim que tá sendo solta num show, num espetáculo de humor, que assiste quem quer. Quem não quer, não vai. Quem não quer, vem em rede social, bloqueia. Simples assim. E eu falo da individualização da pena porque isso é que, de fato, inibe e pune o racista. E a punição precisa ser dura. Eventualmente, até proibir o sujeito de comparecer a outros jogos pessoalmente, de tá lá, né, por ter uma atitude tão vil. Porque o que as esquerdas defendem é a socialização da pena. É você punir todo mundo, inclusive quem não é racista, porque a tese que eles defendem é do racismo estrutural. Que mesmo quem não tem, né, o pensamento racista, mesmo quem não comete um ato de racismo, é racista porque a sociedade é racista, porque as instituições são racistas, logo, tudo é racismo. E se tudo é racismo, nada é racismo, meus amigos. Se todo mundo é penalizado, mesmo quem não comete ato de racismo por racismo, a culpa é de todo mundo. E se a culpa é de todo mundo, a culpa não é de ninguém. A gente não pune e não persegue, de fato, quem comete atos de racismo por causa de uma teoria boba, por causa de uma teoria sem fundamento e que, no final das contas, só promove impunidade.